Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e mais um dia começa. Com as bênçãos do nosso Pai. Vamos hoje fazer uma oração forte para pedir a Deus pelas nossas preocupações urgentes. Para que o Senhor nos fortaleça e nos traga a solução imediata que tanto precisamos. Por isso eu te peço agora que una sua fé com a minha. Nesta nossa corrente de oração e se concentre na força poderosa do Senhor para nos abençoar de todas as formas. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração. Que nós vamos entregar todos eles para Deus. E se ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva agora. E curta e compartilhe com todos os seus contatos. Para que a mensagem de Deus alcance e salve mais vidas. E vamos profetizar para receber as nossas bênçãos. Senhor, faça o teu milagre urgente e traga a minha resposta em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para entregar em tuas mãos as nossas necessidades urgentes e receber de ti a resposta que tanto precisamos. Oh, Pai querido, traga a tua luz para iluminar os nossos caminhos. Traga o amor que aquece os nossos corações. Traga a tua paz, Senhor, para acalmar a nossa ansiedade. Traga a tua força, Senhor, para vencermos as batalhas e seguirmos em frente. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te entregar todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Abençoa, Senhor, esta pessoa que me acompanha em oração. Entrega a ela, meu Pai, a tua benção tão desejada. Abre todas as portas da fartura, do sucesso e da prosperidade. Traga um emprego de carteira assinada. Aumenta a sua renda. Traga a promoção, o crescimento, as oportunidades de trabalho. E fortalece a sua vida profissional e financeira. Abençoa a sua família, meu Pai. Restaura o seu lar. E derrama a tua unção sobre cada um. Traga a cura, Senhor, e estabelece a sua saúde. Seca todas as suas feridas com teu bálsamo curador. E enova suas energias. Restaura os relacionamentos. Recupera os casamentos em crise. E traga a harmonia e a união. Abastece a sua casa com a tua provisão. Prospera o seu trabalho. E todos os seus negócios. Faz crescer a sua colheita. Multiplica os seus frutos. Amplia a sua renda. Aprimora os seus dons e talentos. E transborda o seu lar com a tua fatura. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ronges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Levítico. No capítulo 26, versículos 3 e 4. E diz assim. Se vocês seguirem os meus secretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Eu lhes mandarei chuva na estação certa. E a terra dará a sua colheita. E as árvores do campo darão o seu fruto. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós queremos receber de ti toda a tua fartura e prosperidade. Pois seguimos os teus mandamentos e praticamos as tuas verdades. Agradecemos a ti, Pai querido, por todas as bênçãos que já está nos entregando. Agradecemos, Senhor, e recebemos das tuas mãos o emprego abençoado. Agradecemos, meu Deus, pelo crescimento no trabalho. Recebemos de ti todas as bênçãos de fartura, de abundância e de prosperidade. Somos gratos, Senhor, por tudo o que ainda não recebemos de ti, mas que pela fé e em nome de Jesus já está sendo nos dado, pela honra e glória do teu santo nome. Gratidão, Senhor, pelo emprego de carteira assinada. Gratidão, Senhor, por esse trabalho que já está nos entregando. Gratidão, meu Pai, por todas as portas abertas. Gratidão, Senhor, pelos caminhos que estão sendo liberados. Gratidão, meu Deus, por toda a tua proteção e ajuda. Gratidão, meu Pai, porque está indo na nossa frente, tirando todos os impedimentos. Gratidão, meu Deus, por todas as bênçãos que estão vindo para nós. Entrego a ti, Senhor, todos os meus sonhos e projetos. E te agradeço pela minha abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderejo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Em um mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pizarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos em teu altar todas as nossas necessidades urgentes. E já te agradecemos pela realização imediata de todas as tuas bênçãos. O Senhor já está derramando sobre nós a tua chuva de bênçãos. E nós já estamos desfrutando das tuas promessas pra nós. Bênçãos de amor, bênçãos de paz, bênçãos de fartura e de prosperidade. Somos abençoados por ti, meu Pai, pela fé. E pela fé, nós vamos continuar recebendo e agradecendo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos derramadas. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que ainda estão por vir. Obrigada, Senhor, pelo emprego abençoado. Obrigada, meu Pai, por todas as tuas promessas pra nós. Gratidão, Senhor, por nos conceder a tua resposta urgente. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.